Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Ficou a hora de fazer mais um episódio da Russa Responde. Vocês mandaram perguntas, poucas perguntas, mas são boas. Então, sem perder o tempo, bora responder. Mas sim, não esqueçam de deixar like e se inscrever e fazer todas as coisas que os criadores de conteúdo gostam. Só pra ver se tá dando certo ou não. E a primeira pergunta é da Jéssica Azevedo. Dasha, tem algum comportamento brasileiro que você simplesmente não consegue entender? E eu acho que as nossas culturas são muito diferentes, mas não são completamente diferentes. Porque a gente tem uma base de cultura orientada para a americana e europeia. Tem muitas coisas em comum, por exemplo. Então, comportamento. Eu, como criadora de conteúdo, às vezes penso, meu Deus, eu não consigo entender. Quanto tem gente grossa, assim, e querendo te ofender mesmo, de verdade. No online, né, nos comentários. E na vida real, nunca vi as pessoas assim. E na vida real, são todos fofos. Daí, às vezes, até você pensa, será que são brasileiros mesmo que comentam essa porcaria? Nas redes sociais? Outra pergunta é muito popular e eu sempre respondo ela. Porque, né, sempre tem gente nova chegando no canal e querendo saber essa curiosidade. Leonardo Cunha, por algum motivo, tá em cirílico. Os russos conseguem entender belorrusso e ucraniano da mesma maneira que os brasileiros entendem o espanhol? Então, pra eu fazer a comparação correta, eu precisaria ser brasileira que entende espanhol e ao mesmo tempo, né, a russa que entende ucraniano e belorrusso. Eu não sei dizer. Eu acho que sim, as línguas são muito próximas. Eu não consigo entender belorrusso, mas eu entendo ucraniano. Mas também porque eu morei muito perto da Ucrânia, na infância. Então, o idioma ucraniano era presente na minha vida. Se fazer comparação entre idiomas, eu acho que sim. Assim, ucraniano e russo é mais parecido com português e espanhol. Maria Dalbo tá perguntando. No momento de raiva, já insultou alguém em russo para ninguém saber o que você está falando? Não me lembro eu fazendo isso. Porque se eu quero insultar alguém, eu faço questão pras pessoas saberem o que eu tô fazendo. Assim, falar palavrão é uma energia forte e verdadeira que você coloca nas palavras. Então, eu uso pra valer. Nossa, como eu sou má. Se a pessoa não entender, não faz sentido. Eu quero que ela entende. Eu estou bastante brava. Nunca insultei em russo para as pessoas não entenderem. Não. Tem que entender. Messias Ferreira. Dasha, como é o cinema russo? É voltado para qual gênero? Os russos assistem mais filmes nacionais ou de Hollywood? Eu adoro a sua forma de falar. Obrigada. Obrigada. Coraçãozinho torto. Tenho que treinar mais esse coração, meu. Vamos lá. O cinema russo tem uma história muito rica e muito legal. Inclusive, eu fiz faculdade de cinema, que foi a primeira faculdade no mundo de cinema. Desde o início do século, o cinema russo e cinema hollywoodiano, cinema de Hollywood, eles tornaram caminhos diferentes. Hollywood sempre praticou aqueles blockbusters, umas coisas gigantescas, umas filmes para impressionar mesmo. Os filmes russos sempre foram mais voltados para cinema autoral. Tanto que, na verdade, quem era o principal na produção de filme em Hollywood sempre foi o produtor. E na Rússia, a pessoa principal é o diretor. Então, o diretor tem muito mais poder do que o produtor. O produtor funciona para fazer tudo o que o diretor quer. E em Hollywood é ao contrário. Tanto que bastante diretores russos, quando saíram, quando abriu cortina e saíram para trabalhar no Hollywood, voltaram porque, não, eu não consigo trabalhar embaixo de um produtor que fala, não, você tem que reeditar, você tem que refazer. Não dá certo. Não vai vender. Em Hollywood, sim, é o produtor que manda, ele fala, não, é lucro, eu tenho que vender, desse jeito não vai vender. Ele pode demitir diretor contratar o outro no meio do caminho. Tanto hoje em dia, na Rússia, é um pouco perdido. Tinha uma época quando os diretores queriam muito fazer os blockbusters, aí é uma vergonha. No máximo que a gente chegou é ser perto de qualidade de filme de Hollywood, de blockbuster. Mas é só mais um. Porque você está tentando fazer algo tão parecido e de qualidade inferior, você nunca, nunca vai atingir o mesmo orçamento que um estúdio de Hollywood que trabalha para o mundo inteiro. Ele vai ter bilheteria no mundo inteiro. O filme russo nunca vai ter bilheteria no mundo inteiro, isso é impossível. Então, a priori, você já não consegue trabalhar com um orçamento tão grande. Seu orçamento vai ser bem menor, mas você quer atingir, tipo, o nível de um filme com um orçamento bem maior. Então, você sempre perde. Bom, é isso, eu acho que eu respondi, né? Estava falando muito, mas é o nosso forte é o cinema autoral. Bicho doido, Dasha, sobre depressão e transtornos mentais. A Rússia também tem índices altos desses problemas, assim como no Brasil? Então, bicho doido, não sei dizer. Porque é muito louco na Rússia. A gente é muito medieval ainda nesse sentido. As pessoas não falam sobre depressão. As pessoas preferem se tratar de uma forma não civilizada. Muitas pessoas ainda acham que psiquiatra e psicólogo é para os loucos. Eu estou falando no geral, né? Não estou falando de meus ciclos que são mais educados e, enfim, que viajaram no mundo inteiro. Não, estou falando em geral. E pela quantidade de pessoas que bebem no país, eu acho que a depressão é muito presente na vida das pessoas. Agora é mistura de muita coisa, né? Mas eu nunca ouvi falar de tanta depressão antes de vir para o Brasil. Bom, resumindo, eu acho que sim, na Rússia tem bastante pessoas com depressão, mas a gente não consegue medir esses números corretamente. Porque as pessoas simplesmente não falam. Como é a relação dos russos com cultura musical? Exemplo, existe alguma matéria de educação? Instrução musical na grade curricular das crianças? Tem aula de música, mas é mais diversão, né? As crianças cantam, não é nada sério. Mas é muito comum as crianças frequentarem escolas musicais. Eu acho que entre minhas amigas na infância, eu era a única que não frequentava. E eu não lembro porquê. Meus pais não tinham tempo para essas coisas, para me levar no lugar. Enfim, eu gostaria muito de saber tocar piano. Depois de adulto eu já comecei a aprender, mas quando você é adulto, né? Tempinho, você tem problemas com o tempo. E a última pergunta, Isaías103. Qual a maior dificuldade em educar um filho bilingue? Obrigada por ler meu comentário. Continuem produzindo esses vídeos maravilhosos. Você já sabia, né? Que eu vou ler seu comentário. Então, sobre educação bilingue, eu vou falar bastante ainda no meu próprio canal. Que é Entre Nós. É mais voltado para o público feminino. Não tem problema eu responder aqui também, né? A maior dificuldade em educar um filho bilingue? É a sua própria coerência, né? Você tem que ficar sempre ligado. Mas é no começo também. Depois isso vira automaticamente. Você sempre tem que ficar atento para falar com ele sempre o seu idioma nativo. Você pode pensar, nossa, mas isso eu faço, isso é o idioma nativo. Não, mas quando você está cercado pelo outro idioma e você quer incluir outras pessoas na sua conversa, isso é muito, muito difícil. E às vezes escapa uma palavra e tal e você quer incluir e tal. Você sempre pensa, não, não posso. Porque confunde a cabeça de criança. Criança crescendo entende que você também fala português e vai pelo caminho mais fácil. Então, eu não posso ceder em momento algum. E eu, às vezes, até gravo stories e falando com ele em português para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Mas isso está errado. Eu deveria só colocar uma legenda e não falar com ele em português. Então, a coerência. A coerência é algo muito difícil. Eu, olha, na vida, não é só na educação bilingue. Bom, essa foi a última pergunta. Espero que vocês gostarem desse vídeo. E mandem mais perguntas do que vocês querem, tanto faz. Eu vou tentar responder todas. E não só as perguntas que têm mais joinhas. É isso. Até a próxima. Tchau. Vamos lá.